O Fala Carlão está aqui com a Emília Rauti, ela que é diretora de qualidade JBS Carnes. Tudo bem Emília, bem-vinda aqui ao Fala Carlão. Obrigada, tudo bem, tudo ótimo. Emília, como que o manejo correto, o bem-estar animal, tudo isso vai influenciar numa carne de qualidade para o consumidor final? Olha Cairo, o bem-estar animal ele é um pilar, né? Tanto na questão de a gente reduzir as contusões, principalmente durante os manejos de embarque na propriedade, nos estabelecimentos das nossas unidades produtoras também. E o bem-estar animal impacta também na questão da transformação de músculo em carne. Então, para que esse processo seja o mais, que confira a mais qualidade possível para o produto acabado na mesa do consumidor, sem dúvida nenhuma, os manejos pré-embarque, durante o caminhão, durante o procedimento de transporte, os procedimentos de recebimento nas plantas e aí para diante até o abate, são fundamentais para que de fato a gente tenha uma carne com uma maciez esperada, com a coloração esperada, para que o nosso consumidor tenha a experiência que a gente de fato espera no consumo de uma carne com alta qualidade. E quais são os métodos, os meios, assim, que a gente hoje, você acha que o mercado, ele pode levar essa informação para o consumidor de que esse animal, ele teve um trato adequado e de que essa carne, ela está vindo de um procedimento adequado? Eu acho que em primeiro lugar, é a gente de fato praticar, respeitar e ter isso na nossa rotina, tanto em toda a cadeia, tanto nas nossas unidades, quanto nos nossos parceiros produtores. E a outra forma é levar essa informação, como a gente está fazendo agora, nos meios de comunicação. Por quê? A sociedade, os consumidores hoje, eles buscam mais conhecimento. Porém, a gente tem, enquanto detentores desse processo, de facilitar e traduzir esse conhecimento na linguagem para os consumidores, para que de fato eles, quando procurem essas informações, sejam nos nossos sites, nos sites das fazendas, dos parceiros, nos veículos de comunicação, isso seja palatável para eles, para que eles entendam o que a gente está de fato fazendo, praticando e conferindo para que esse produto, de fato, eles consigam perceber isso no consumo. E a JBS tem isso dentro da própria criação dos animais. E com os parceiros que também produzem esses animais, que criam, ela tem esse procedimento de passar essas informações, de dar esse suporte? E como que isso é feito dentro da empresa? Olha, a gente tem, tanto na cadeia integrada, que praticamente, falando de suínos e aves, a gente está constantemente próximo aos nossos parceiros. No Bovinos, a gente tem uma parceria muito forte com a área de originação, aonde a gente, em parceria, faz procedimentos, panfletos e visitas, inclusive, em propriedades, que são nossos fornecedores, justamente levando orientação. Então, a gente tem um kitzinho com bandeirinha para manejo, a gente tem os manuais desde o nascimento até o momento do embarque, aonde a gente detalha e entrega esse, como se fosse um treinamento, para esses pecuaristas durante as visitas. Então, a gente faz como se fossem umas auditorias, em parceria com o time da compra de gado, levando essa informação e treinando os nossos parceiros também. Isso, no final, faz bem para todo mundo. Faz bem para o animal, faz bem para as empresas e faz bem, principalmente, para o consumidor final. Não é mesmo? Emília, obrigado pela sua participação aqui no Fala Carlão. E este Fala Carlão aqui com a Emília Raúl, te vai ficando por aqui. E este Fala Carlão aqui com a Emília Raúl, te vai ficando por aqui.